Música Olá, quinta-feira de tempo firme com o período da manhã mais agradável e a tarde esquenta. Sem possibilidade de formação de geada, inclusive aqui na Serra Catarinense. Vamos às temperaturas então, começando pelo sul, Criciúma com mínima de 15 e máxima de 26 graus. Em Tubarão, mínima de 17 graus e máxima de 23. Já na capital, amanhece esta quinta-feira com mínima de 13 graus e máxima de 22 graus à tarde. Em Tijucas, mínima de 16 e máxima de 23 graus. No Vale do Itajaí, Blumenau terá mínima de 14 e máxima de 25. Itajaí com mínima de 16 e máxima de 23 graus. Vamos agora lá para o oeste do estado para falar de Chapecó, que terá mínima de 13 e máxima de 28 graus. Xancherê também com mínima de 13 e a mesma máxima de 28 graus. Fechando então na Serra Catarinense, São Joaquim com mínima de 6 e máxima de 20 e Lages com mínima de 10 e máxima de 19 graus. A gente está falando desse calorzinho, né? Sexta-feira, olha só, continua o sol, continua esse tempo mais quente também. E Paulo Alceu, vai até domingo pelo menos esse calorzinho aí, vai dar para aproveitar o final de semana. Amanhã eu volto com mais informações direto aqui da Central do Tempo.